Curioso e curiosa, quer saber o que vai ser hoje, não quer? Cláudia, para de enrolar, para de enrolar e vamos ao que interessa. Hoje vai ser, olha só, você vai aprender a fazer esse tapete aqui. Além disso, você desse tapetinho aqui, você pode fazer um lindo caminho de mesa, é só aumentar. É, você pode fazer uma manta para você colocar no seu sofá, é só você aumentar. Tudo aqui é só aumentar que você vai modificando tudo. E depois que você resolveu fazer o tapete, então vamos fazer o tapete no passo a passo. Aí vai sobrar o que? Vai sobrar essas partes aqui, quando você cortar. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma linda capa de almofada para fazer uma composição com o seu tapetinho. É de um trabalho, você vai ter dois. Quer aprender? Quer esse passo a passo? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia da Márcia apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, vamos ao que interessa que tá bom a mesa. Ó, fiz um quadrado, aqui ó, de 14 por 14, tá? Peguei a faixa de 6 centímetros de largura, direito com direito do tecido e passei a costura, tá? Ó, quadrado de 14 por 14, faixa de 6 centímetros no comprimento do tecido, tá? Ó, botei direito com direito, passei a costura e vou abrir, ó. Vou cortar rente aqui, aqui ó, rente ao tecido aqui, eu corto esse lado de cá, a mesma coisa, ó, rente ao tecido, ó, aqui é o meu reto, eu vou cortar aqui, ó, tá? Vou fazer o quê? Agora, eu vou fazer desse lado aqui, a mesma coisa, direito com direito, vou desvirar e vou cortar rente ao tecido. Bom, segura aí, então. Já costurei, vou desvirar aqui, ó. E vou cortar aqui de novo, rente ao tecido. Se preferir, faz os dois lados e depois corta de uma vez só, tá? É que eu tô mostrando passo a passo. Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, ficou um pouquinho maior, tá vendo? Então, você faz os dois lados, bota aqui certinho e corta, ó. Aí, fica perfeito o corte, tá? Não fica torto, ó. Aqui. Fez isso, gente. O que que você vai fazer agora? Você já fez nessa lateral, agora você vai fazer nessa. No comprimento, ó. Você vai pegar a faixa, direito com direito e vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Passar a costura aqui, desvirar. Aí, você vai acertar depois aqui, tá? Ó, vamos lá. Passei, não esquece de abrir essa costura aqui atrás, tá, gente, ó. O certo é você bater essa costura aqui, passar o ferro, ó, pra ela abrir. Ó, pra gente poder costurar esse tecido aqui, ó. Ó, direito com direito. Passei um pezinho de máquina, tá? Ó. Vou dar um cortezinho qualquer aqui, pra depois acertar. E vou fazer esse lado aqui, ó. Costura aberta, ó. Costura aqui aberta. Direito com direito. E vou costurar aqui. Tá vendo? A partir desse, gente, já começa a ficar enrugado o tecido, tá vendo? Conforme você vai costurando, vai enrugando. Então, o que que significa? Significa que você tem que ir batendo essas costuras aqui, ó. Não invertir aqui, tá vendo? Costurou aqui em cima, ó. Certo? Ela fica aberta. Mas não tem problema. Uma ou outra, ficar assim, não tem problema. Tá bom? Porque na hora que você for abrir aqui, ó. Essa costura aqui não vai encaixar direitinho, ó. Tá vendo aqui como é que encaixa? Na hora que você bater o ferro, ó. Encaixa direitinho. Essa aqui, ó. Já não vai encaixar, tá vendo? Mas não tem problema, não. Precisa desmontar, não. Errou, não tem problema, não. Passa o ferro aqui em cima, mas mantenha essas aqui abertas. Ó. Ninguém é perfeito, gente. Entendeu? Ó. Pegar o ferro. E vai abrir as costuras. É o que a gente chama de bater costura, ó. Tem gente que não sabe. Vamos abrir aqui, ó. Abrir as costuras. Essa é a partezinha mais chata disso aqui. Fez desse lado? Vamos virar e fazer desse. Pro tecido ficar bem esticadinho, gente. Agora uma coisa, gente. Não faz cima da placa não, tá? É que essa placa minha já tá velha. Por isso que eu tô fazendo em cima dela. Mas não faz, não. Ó. Vai ficar bem esticadinho. Passadinho. Bem esticadinho. Para poder cortarmos certinho. Ó. Vamos alinhar por essa aqui, ó. Alinhamos por essas. Ó. Alinhamos por essas aqui, não foi? Agora nós vamos alinhar por essa. Ó. Alinhar por essa aqui e cortar esses dois pedaços. Ó. Segurou. E cortou. Lado de cá, mesma coisa. Alinhar por aqui. Tá? E cortar. Turma, nós vamos fazer isso até isso ficar um quadrado bem grande. E você vai intercalando. No meu caso aqui, como eu escolhi azul marinho e vermelho, você vai intercalando azul marinho e vermelho. Azul marinho e vermelho. Agora nós vamos pegar a faixa de seis e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Imagina que esse quadrado aqui seja esse quadrado aqui. Então, o que você fez nesse quadrado, você vai fazer nesse quadrado. Vai colocar aqui, costurar direito com direito. Costurar. Vai virar ele. Colocar aqui de novo direito com direito. Costurar. Abrir as costuras. Bem esticadinho. E depois que tiver esse lado e esse lado, você acerta os dois lados. Fez isso. Vira. Vai pegar a faixa daqui até aqui. Tá? Direito com... Sempre direito com direito. Tá? Vai virar depois. E botar desse lado aqui também. Direito com direito. Pra desvirar e acertar. E você vai aumentando isso. Tá? Então, por isso, começamos com um pedacinho de faixa. Nós vamos terminar depois emendando um pedaço de faixa desse tamanho aqui ou mais. Vai ficar um quadrado bem grande. Por quê? Pra você tirar isso aqui nesse sentido, você precisa de um quadrado bem grande. Tá bom? Aí vai sobrar os pedaços pra cá e os pedaços pra lá. Que depois eu digo pra vocês o que que a gente faz com esses pedaços. Para não desperdiçarmos. Nada se perde aqui. Tudo se transforma. Então, vamos lá. Vou continuar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, já coloquei as duas faixas. Vou abrir a costura. Turma, não deixe de se inscrever. Não deixe de dar like. Não deixe de tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá? Então, agora o lado de cá. Agora, vamos acertar aqui. Com essa base aqui. Tá? Isso. Agora, a mesma coisa que você fez desse lado, você vai fazer desse lado aqui, ó. Vai botar uma faixa aqui. E vai colocar outra faixa aqui, ó. Fez azul. Vamos fazer com a vermelha. Tá? Não adianta eu ficar fazendo isso aqui, mostrando passo a passo pra vocês, gente. Porque isso aqui vai ficar um tamanho enorme. Que vocês não vão ter condições de enxergar nesse passo a passo aqui, tá? Então, é isso. Eu vou continuar. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Bem, turma. Olha o tamanho que ficou isso. Ficou... Deixa eu dar pra vocês. Quanto ficou esse quadrado aqui, ó? 60. Ficou com 69 por 69. Tá? Vamos botar 70 por 70. Mais ou menos 70 por 70. Vou encaixar esse aqui, ó. Aqui dentro pra vocês verem. Olha. Porque você tem que cortar ele na diagonal. Você não pode cortar ele assim. Você tem que cortar ele assim pra ficar os losangulos. Tá? Se botar assim, ele vai ficar quadrado. Não é quadrado que a gente quer. A gente quer losangulo. Então, você vai ter que cortar, ó. Na diagonal. Você vai ter que pegar o centro dele aqui. Aqui, ó. Você vai ter que pegar o centro dele aqui, ó. Esses biquinhos todinhos aqui, ó. É o centro dele, ó. Tá? Você vai ter que pegar o centro dele aqui. E ver qual o tamanho que vocês vão conseguir fazer. Tá? Ó. Vambora. Se eu colocar aqui, ainda vai sobrar um pedaço cá embaixo, olha. Então, eu posso fazer um pouquinho mais largo que isso. Mas, primeiro, vamos marcar aqui, ó. O centro dele, ó. Você pode passar uma linha aqui. De ponta a ponta, tá? Daqui de cima. Até aqui embaixo. Pra você ter o meio. Dependendo da largura da régua que você tem aí. Aí, daqui pra cá, você vai fazendo o tamanho que você quer. E daqui pra cá, você vai fazendo o tamanho que você quer. Tá? Essa régua aqui, ela tem 15. Então, se você marcou o meio aqui. Você quer fazer ele desse tamanho aqui, ó. Como eu tenho duas réguas, eu vou mostrar pra vocês, ó. 15 pra cá do meio. E 15 pra cá do meio. Ele ficou com mais ou menos 30. Por quê? Porque vai ter uma costura. Costura não, é. Ele vai ficar com 30. Esse aqui que eu fiz, ó. Está com 30. Só que pelo tamanho que eu fiz esse quadrado, ele vai poder ser um pouquinho maior. Então, o que que eu vou fazer? Se você tem as duas réguas, você marca uma linha do lado de cá. Ó. Você marca uma linha do lado de cá com as duas réguas no centro. Você marca aqui a linha e marca a linha do lado de cá. Agora, se você não tem duas réguas assim, você marca a linha aqui do meio. Você vai puxar uma linha aqui, ó. Com esses biquinhos todos se encontrando. Porque esse é o meio. E a partir daqui pra lá, você marca quantos centímetros você quer de largura do tapete. E daqui pra lá, quantos centímetros você quer. Que vai ser a mesma metragem que você botou aqui. Você vai colocar do lado de cá. Então, ele vai ficar assim, ó. Ó. Certo? Quem quiser, pode fazer um tapete assim, ó. Só botar a manta. Recortar. E mandar bem. Pode fazer maior. Pode fazer aqui uma colcha. Daqui mesmo, você pode ir acrescentando, acrescentando, acrescentando. Faz em blocos. Depois você vai unindo os blocos. Você faz uma colcha. Você faz uma manta. Você faz um monte de coisa a partir desse patchwork aqui. Entendeu? Eu tô ensinando a fazer esse tapete. Porque é um design diferente. Mas a partir desses quadrados aqui, você vai fazendo várias coisas. Entendeu? Se você for fazer uma manta, não coloca a manta resinada. Você coloca o acrilom. Tá? Porque o acrilom é feito pra isso mesmo. Pra você colocar dentro de mantas, de colchas. Aí você coloca o acrilom. Se você for fazer tapete, aí você coloca a manta. Tá bom? Você pode fazer um caminho de mesa. Fazer isso bem maior e fazer um caminho de mesa aqui, ó. Ó. Isso aqui servir como um caminho de mesa. Tá? Também aí você não bota a manta, não. Senão vai ficar muito dura. Você pode botar o acrilom também, porque fica mais maleável. Tá bom? Quantas ideias você pode tirar daqui? Você pode fazer isso aqui, em vez de duas cores. Você pode fazer em várias cores. Você pode fazer cada um desses de uma cor diferente. Gente, vocês têm mil maneiras, mil formas de trabalhar com esse patchwork simples. Sem estar preocupado com cortes. Isso aqui é um corte reto. Só faixas de seis centímetros. Tá bom? Veja quantas possibilidades vocês têm. Bota a cabecinha de vocês pra... Funcionar. Tá bom? Então, vamos lá. Turma, não deixe de se inscrever. Não deixe de compartilhar. E nem de tocar o meu sininho. Gente, me segue lá no Instagram também. Eu tô lá no Instagram. Tá vendo? Esse aqui é um das pontas desse aqui, ó. Quer dizer, esse centro aqui. Tá? Aí aqui eu coloquei... Que é a ponta menor. Eu coloquei duas tiras aqui. Fiz uma tirazinha menor aqui. E fiz uma capa de almofada. Tá vendo? Aí aqui no centro eu vou colocar essa borboleta aqui, ó. Aí, vê se não vai ficar bacana. Tá vendo? Então, nada se perde, gente. Tudo se transforma. Aqui, turma, ó. Fiz a linha no meio. Coloquei 15 centímetros pra cá e marquei, ó. E aqui eu acrescentei mais três centímetros. Pra quê? Pra chegar aqui na beiradinha. Então, vai ficar maior, ó. Esse vai ficar maior do que o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vai ficar três centímetros maior de cada lado. E mais comprido também. Aqui, ó. Pegando lá em cima, ó. Quanto ele vai ter de comprimento aqui, ó. Vai vir até aqui. Tá? Então, não tem bicho de sete cabeças pra você cortar. Marcou o meio. Mesmo que você colocar pra cá, você coloca pra cá. E faz a linha pra você poder se situar. Tá? Agora, vamos colocar a manta. Gente, quem não sabe colocar a manta, dá uma olhadinha aí nos meus cards que tem. Tá? Mas vou dar aqui uma aula rápida. Tô usando a manta R1. Não tô usando manta R2. Porque do outro lado eu vou usar a cola temporária. Cláudia, o que é cola temporária? Essa cola aqui, gente, ó. Cola temporária, tá bom? Comprei lá na feira, lá em São Paulo, na Mega, agora que eu estive lá. Muito bom preço comparado com aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, essa cola é R$40. Lá eu cheguei a achar por até R$17, gente. Coisa doido, né? R$17? Pô, brincadeira, né? Se lá pode vender R$17, por que aqui também não pode? Mas fazer o quê, né? É isso aí. Ó. Coloquei a cola virada pra você. Tecido no avesso, virado para baixo. E vamos agora passar o ferro pra liberar essa cola. Gente, não deixe de tocar o meu sininho pra ativar as notificações e vocês receberem tudo o que eu posto. Não esquecem de dar like e se inscrever no meu canal. É isso aí. Ah, gente, compartilha. Quem sabe outra pessoa não quer ver meu vídeo e me vê. Fica apaixonado por mim. Alegria, alegria, alegria. É isso aí. Ó. Gente, eu fiz isso aqui com lápis, tá? Com lápis de... Pra isso mesmo. Aqueles lápisinhos pra desenhar em tecido. Tá bom? Porque a canetinha aqui, se eu colocasse a canetinha aqui, na hora que eu passasse o ferro ia apagar. E eu não quero que apague essa linha de fora. A linha de dentro aqui não tem problema. Mas a linha de fora eu não quero que apague. Ah, Cláudia, depois como é que sai? Ah, joga a água e passa o ferro que sai. Tá bom? Joga a água aqui. Ó, borrifador com água. E passa o ferro que ele sai. Tá bom? Então, ó. Você tem que deixar um pouquinho pra cola soltar do tecido. E pegar no tecido, tá? Soltar da manta e pegar no tecido. Feito isso, gente. Vocês podem optar por terminar assim. Né? Não esquece que tem que botar o forro, hein? Ou vocês podem fazer o pontinho que eu falei pra vocês. Pra segurar bem a manta. Esse pontinho aqui de zigue-zague, ó. Ó. Pontinho de zigue-zague, tá? Aí é com vocês. O que vocês querem fazer? Pode botar o ponto zigue-zague ou qualquer outro ponto decorativo. Aqui, ó. Eu fiz assim, ó. Daqui pra cá eu coloquei linha vermelha e fiz o ponto decorativo. E daqui pra cá eu fiz o ponto decorativo com a linha azul de bordar. Então, ficou um ponto pra dentro e um ponto pra fora. Ó, turma. Prendi. Botei uns alfinetezinhos também. Aqui, ó. Essa ponta aqui com essa aqui, você vai fazer uma linha. Porque é aqui que você vai fechar o seu tapete, ó. Aqui, ó. Tá? Ó, passar uma linha aqui, ó. Final daqui. Com o final daqui. Pronto. Do outro lado, a mesma coisa. Eu podia ter feito isso antes de colocar a manta. Fica mais fácil de riscar. Aqui. Então, você coloca os alfinetes pra segurar bem. E passa o pontinho de decoração aqui. Trabalhoso, gente? É. Mas fica um trabalho bonito. Tá? Quem não quiser ter esse trabalho, só cortar aqui. Cortar não. Bota o forro. Dá uma margem aqui, ó. Quem não quiser que o tá. Dá uma margem aqui. Corta. Bota o forro. Depois, costura aqui. Bem, turma. Aqui, ó. Passei aqui. Não sei se tá faltando algum. Vou cortar. Aqui, ó. Nas linhas que a gente fez, ó. Vou cortar agora. Certinho. Ó. Agora, já tá tudo preso. Agora, aqui o reto. E aí, ó. Tá vendo as beiradas que estão sobrando? Isso aqui tudo a gente reaproveita. Eu não costurei, gente, até o final, tá? Por quê? Porque não precisa costurar até o final. Fui até só as linhas. Só até a marcação das linhas. Porque senão, depois, eu ia ter que soltar tudo. Aí, ó. Viu? Agora, nós vamos botar o fundo. E passar o viés. Se tiver... Verifica agora se tá tudo feito. As bordinhas todas feitas. Bonitinha. Ó. Tudo passado direitinho. Aqui. Agora, eu vou botar o forro. Gente, o que eu uso de forro? Eu uso um brim, olha. Tem que ser um tecido grosso. Pode ser um brim. Pode ser um jeans. Qualquer coisa assim, tá? Pra dar mais resistência no tecido. O seu tapete. Como isso aqui é a R1, eu vou ter que passar a cola. Tá? Então, eu vou colar aqui. E vou... Passar a cola. Cortadinha aqui. Sobrando sempre um pedaço. Nada de cortar rente. Porque depois que você botar a cola, você vai ter que aparar as pontas. Pronto, ó. Agora, vamos colocar aqui a cola. Agita a cola. E, ó. Estica bem. Colou esse lado, puxa pra cá. Um. Do meio sempre para as pontas, tá, gente? Ó. Feito isso. Ó. Vamos aparar aqui agora. Coloca a régua aqui, ó. E vamos aparar. O tecido de baixo. Aqui, posso escolher. Colocar viés azul. Viés vermelho. Posso colocar até mesmo um preto. Tá? Ó. Depois que colocar o viés, gente, acabou. Ó. Turma, não deixa de se inscrever, de compartilhar, de tocar o meu sininho, ó. E de dar like. Pra ativar as notificações, tá? Toca o sininho. Pronto. Aí. Ficou bem maior que o outro, ó. Como esse aqui é o protótipo, né? O segundo sempre fica melhor do que o primeiro, gente. Aí. Agora, eu vou botar o viés e já mostro pra vocês pronto. Já é? Então, segura aí. Já terminei o outro, mas vou mostrar aqui pra vocês, ó. Sobrou as pontas, não sobrou? Ó. Que nós cortamos. Então, vocês vão simplesmente, ó, fazer uma capinha de almofada. Vocês vão colar uma na outra aqui, ó. Ó. Tá vendo? E vão fazer uma capinha de almofada. Como é que você faz, ó? Direito com direito. Aqui, ó. Depois vocês acertam aqui, ó. Esse aqui que é o mais trabalhoso. Por quê? É porque você tem que colocar essas pontinhas aqui, ó. Esses meios aqui, ó. Esse meio aqui, ó. Junto com esse meio aqui. Tá? Pra quando a costura passar, você tá bem no meio certinho, ó. Aqui, ó. Botou aqui, ó. Atravessou do lado de cá e do lado de cá. Você fixa, porque a costura vai passar aqui. Você tem que fazer isso em todas as dobrinhas aqui, ó. Um alfinetezinho em todas as dobrinhas. Vazando de um lado daqui da metade, da... Do tecido, ó. Com o outro lado aqui, ó. Tá? Você vai fazer isso em todos eles. E depois, passar uma costura aqui de um pezinho de máquina. E você vai ter, pronto, ó. Uma, ó. Capinha de almofada. Já é? Esse outro pedaço aqui que é menor, gente. Vocês podem fazer a mesma coisa, olha. A mesma coisa. Vocês vão unir um com o outro, ó. E aqui, vocês podem colocar mais um vermelho. Ou, se quiser maior, bota mais um azul. E vai aumentando aqui, ó. Tá certo? Só colocar aqui, ó. Certinho. Então, você vai ter duas capinhas de almofada. Todo mundo curioso pra saber como é que ficou o meu passo a passo. O meu passo a passo. É. Mas não deixe de compartilhar, de dar like, se inscrever. É. 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 Tocar o sininho para ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto. Ai, gente. Quem quiser, me segue lá no Instagram. É. É só me seguir lá no Instagram que eu vou estar lá, ó. Com vocês. Tá bom? Então, quer saber como é que ficou? Quer? Mas antes de mostrar como é que ficou o tapete. Eu vou mostrar pra você aí, do outro lado da telinha. Como é que ficou a capa da minha almofada. Olha. Gostaram da capinha da minha almofada? Gostaram? Viu? Das beirinhas. Das beirinhas. A gente faz um outro trabalho. Nada se perde aqui com o Ateliê Cláudio Velasco. Tudo se transforma. Aqui no meio, gente. Olha só. Ficou um pouquinho tortinho aqui. Mas não tem problema. Faz igual eu fiz no outro. Olha. Coloca alguma coisa aqui no meio pra tampar. É. É só usar a cuca. É. Usa a cuca. Usando a cuca, ó. Tudo vai fluir maravilhosamente. E vamos ao que interessa. Turma, olha só. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui pra mostrar. Olha como é que ficou. Olha como é que ficou, gente. Gostaram? Diz que gostou. Fala que gostou. Olha só. Se você disser que não gostou, eu vou ficar triste, hein? Pô, diz aí. Olha já. Ficou? Joinha, joinha. Dá like. Dá? Dá like, ó. Ficou bem maior que esse aqui, ó. Tá? Esse aqui ficou menor. Aqui, ó. Tá vendo? É o que eu falo pra vocês. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Ficou um espetáculo, ficou? Então, dá like, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!